Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Pegando o gancho de mais uma ótima temporada que a Roma vem fazendo até então, brigando na parte alta da tabela do Campeonato Italiano e também chegando às semifinais da Liga dos Campeões, pegando justamente a equipe do Liverpool e sendo eliminada, eu estou aqui para relembrar a temporada de 1984, uma das melhores da história do clube, mas que acabou mais ou menos como essa aqui, sem nenhuma conquista, ficando conhecido como o ano do quase romanista. Ficou curioso? Então bora conferir. O início da década de 80 foi sensacional para a torcida da Roma, primeiro porque o clube foi nada menos que tricampeão da Copa da Itália e ainda conquistou seu segundo escudeto em 1983, igualando o número de conquistas do maior rival, Lázio. E depois, porque na temporada seguinte, chegou muito perto de fazer história tanto na Itália quanto na Europa, batendo na trave do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões, que na época ainda era chamada de Copa dos Campeões. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Depois de algumas conquistas esporádicas nas décadas de 60 e 70, o torcedor da Roma esperava por tempos melhores nos anos 80. Afinal, a equipe da capital italiana não sabia o que era vencer um campeonato nacional há mais de quatro décadas. Vem dos maiores rivais cada vez mais gigantes e cheios de títulos. O que doía ir muito no coração do fanático torcedor romanista. Mas tudo começou a mudar com a chegada de dois personagens principais. O técnico suécio Nils Lindholm e o volante brasileiro Falcão. Nomes que sem dúvida nenhuma foram os grandes responsáveis por fazer a Roma temida novamente. Tanto é que logo em sua primeira participação continental, ela já fez bonito. Primeiro eliminando o Gothenburg da Suécia. Depois já nas oitavas passando pelo CSKA Sofia da Bulgária. Nas quartas pelo Dínamo Berlim da Alemanha Oriental. E nas semis acabou eliminando o Dundi United da Escócia com altas doses de sofrimento. Perdendo na ida por 2x0, mas depois revertendo o placar na volta e goleando por 3. Chegando logo de cara a sua primeira final. Que seria justamente dentro da sua casa. Aliás, o privilégio de decidir a Liga dos Campeões dentro de casa é pra poucos. Na verdade é pra muito poucos. E a Roma conseguiu ser um desses naquela temporada. Só que do outro lado havia ninguém menos que o Liverpool. Tricampeão europeu até então. E o jogo foi muito equilibrado. Com o Liverpool sendo inteligente e não deixando a Roma jogar o seu futebol. Sendo assim, os Reds abriram o placar logo aos 13 minutos. Com o fio nil. Mais empurrado pela torcida que lotava o estádio olímpico, a Roma conseguiu chegar ao empate no final da primeira etapa, aos 42 minutos, com o Prusso. Já na etapa final, voltando com a mesma pegada da inicial, a equipe italiana pressionou bastante, mas não conseguiu furar a defesa inglesa. Com isso, a decisão foi pra prorrogação e depois as penalidades. Onde o Liverpool viu seu goleiro Grobelar conseguir distrair os adversários e fazer Conte e Grazini chutarem pra fora, dando o quarto título europeu aos vermelhos. Uma esquadra que bastante dificilha sem antistampa, retiro e alunos forçados. Fagan, anenador inglês, sinceramente dispiaceu de ter vindo a Copa e Calcio de Rigor. A vossa fórmula de la retribuição no match à distância de um francotor, força esportivamente injusta, mas sem solução. Como eu disse, foram quatro títulos da Roma nesse início de década, com a festa só não sendo maior, porque a equipe bateu na trave dentro de casa na Liga dos Campeões e depois de alguns meses no campeonato italiano. Mas aí dá pra entender porque o clube acabou perdendo essas taças justamente pros bichos papões da época. Liverpool e Juventus. Só que mesmo assim, os feitos daquele grande time entraram pra história, tornando-se um dos maiores e melhores que a Roma já conseguiu formar. Bom, galera, pra hoje eu espero que vocês tenham gostado. Relembrando aí uma grande temporada da Roma que esse ano também, querendo ou não, tá vivendo. Então se você gostou, já vai deixando seu like aqui embaixo, já curte a página aqui no Facebook também pra não perder os próximos vídeos e as próximas postagens. Maraca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve lá no canal do YouTube porque, mano, a gente tá quase chegando na nova meta que é de 7 mil inscritos. Então é nóis, quinta que vem eu tô de volta. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti